Você sabia que a Revolução Industrial foi financiada pela América Latina? Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui então pra bater um papo com vocês sobre o livro As Veias Abertas da América Latina, que foi escrito então pelo autor e jornalista Eduardo Galeano, uruguaio, daqui da América Latina, da América do Sul, e que escreveu esse livro aqui numa época em que as pessoas não gostavam muito de debater, e sim de apontar. O livro, que tem como título o próprio continente inteiro da América, ele na verdade soa pra mim como uma forma de exasperar pro mundo um grito que por muito tempo está sendo abafado. Esse livro ele vai abordar muito sobre a exploração secular em cima desses povos, a escravidão, a economia, a desigualdade, o atraso. Como estamos falando de América Latina, a gente tá falando de um lado que explora e o outro que é explorado. Pra começar esse vídeo eu gostaria de falar pra vocês que, como qualquer tipo de livro, qualquer tipo de obra literária, as interpretações elas são muito vastas, então não tomem o que eu estou falando aqui como verdade absoluta. Na página 55, o Galeano vai dizer uma coisa que já dá o tom de todo o livro. Interpretando a natureza das relações metrópole-satélite ao longo da história da América como uma cadeia de subordinações sucessivas, André Gunder Frank, em uma de suas obras, frisou que as regiões hoje em dia mais afetadas pelo subdesenvolvimento e pela pobreza são aquelas que no passado tiveram laços mais estreitos com a metrópole e desfrutaram períodos de culminância. São as regiões que foram as maiores produtoras de bens exportados para a Europa ou, posteriormente, para os Estados Unidos. Esse livro aqui, como eu falei no início, ele tenta, então, dar voz a uma América Latina esquecida. E quando eu comecei a leitura desta obra, eu fiquei com isso já de primeira instância, assim. Eu fiquei pensando, caramba, eu nunca tinha lido sobre a América Latina. Eu nunca tinha me debruçado sobre a história do meu povo. Eu nunca tinha parado para analisar o quão negligentes somos quando a gente dá, então, prioridade a literaturas de fora e não as de dentro. E isso é importante não apenas por uma questão de escolha de livros, não apenas por uma escolha de próximas leituras. É para uma escolha política, até. O livro do Galeano, ele propõe, então, a gente uma reflexão sobre esse continente que é esquecido muito, principalmente pela história mesmo. Nós temos registros, claro, em escolas, em universidades, em trabalhos sobre a América Latina, mas o nosso próximo povo não conhece o que de fato aconteceu. E quando eu digo o nosso povo, o povo brasileiro. Eu sei que é uma cultura um pouco mais forte nos países vizinhos, mas não tanto aqui. E aí, quando você vai ler esse livro aqui, que segue, de certo modo, uma linha cronológica, você começa a ver que realmente você não sabe nada. O livro, ele tem as suas primeiras páginas bem chamativas para o leitor. Ele tem uma linguagem tanto quanto romântica, literária, e que vai fisgando você desde as primeiras páginas. O Galeano, ele começa a contar essa história aqui para a gente desde os povos ameríndios. Então, você tem os incas, os maios, os aztecas, e, posteriormente, também a chegada desse povo que vem, então, para explorar, que vem, então, para rasgar a nossa história. Hoje, esses países que nós conhecemos como sul-americanos, ou os próprios povos ali da América Central, eles possuem marcas, consequências de séculos e séculos de explorações, de séculos, e que até hoje incorrem atrás de prejuízo. Quando eu falo que ler esse tipo de livro é um ato político, eu quero dizer também, porque passa muito de discurso, passa muito do debate. Quem não lembra que em 2018, durante a época das eleições, o que mais a gente ouviu? Ah, vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para não sei o quê. Esse tipo de discurso, ele beira muito, como eu posso dizer, a ilusão do que de fato é a história. Quando eu fui ler esse livro aqui, eu fiquei com muito interesse em saber sobre a história de Cuba. Cuba foi uma ilha que, por muito tempo, teve a sua produção focada na monocultura do açúcar. E lá, em algumas regiões da América Central, nós tivemos a grande escravidão, não tanto com a mão africana aqui no Brasil, mas a mão escrava indígena. Então, você tem uma região que foi completamente tomada pelos europeus e também pelos Estados Unidos, que acabou eximindo esse povo de tentar andar com as próprias pernas. Não sei se você já se perguntou por que o solo nordestino, ele é tão fastigado, ele é tão desgastado. Você sabe por quê? A gente cresce com a imagem que algumas pessoas, do sul e do ocidente, principalmente do Brasil, por exemplo, você aí já deve ter ouvido, onde a imagem que muitas pessoas têm é de que o Nordeste é uma terra seca, sem esperança, sem frutos e sem nada. Você nunca se perguntou por quê? Será que é apenas uma questão climática e geográfica? Quando você vai ler Galeano, porque ele aborda muito também questões do Brasil, você entende que esses ciclos que são recorrentes na história, nós temos o ciclo do açúcar, aqui no Nordeste e aqui no Estado, principalmente também, o Rio Grande do Norte. Eu tive uma disciplina na época da escola chamada cultura da RN, e a gente estudava a visão da presença de holandeses aqui, mas não o uso massivo do solo. Então, quando você tem esse ciclo do açúcar, dos engenhos, você tem uma forte presença ali do plantio, do replantio, se existe essa palavra, e você acaba fazendo com que esse solo se empobreça ao longo do tempo. São esse tipo de minúncias que fazem todo sentido, porque quando você entende que a história teve um impacto no solo, por exemplo, que é uma coisa assim, meio que abstrata, digamos assim, você consegue ter uma base para essas discussões no que diz respeito a preconceitos, por exemplo, com o povo nordestino. Então, estudar a América Latina é também estudar a história do nosso povo. Bom, um ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês é, você se considera latino-americano? E se você não se considera, por que você não se considera? Talvez você sinta-se incomodado pelo fato de que países que talvez você endeuse não ache que isso é algo significativo. Talvez você ouvir esses países significa que você está precisando rever certos conceitos, porque se você acha que ser enquadrado enquanto latino é algo menor em relação ao mundo, talvez você precise ler Galeano, talvez você precise ler outros autores da América do Sul, da América Central, que fazem parte dessa cultura de exploração, que foi tão massacrada, que foi tão explorada, tão escravizada. A gente tem que parar de querer utilizar a visão estadunidense como prisma para a nossa vida. A gente tem que parar de achar que o que eles falam é batido na pedra. Então, eu digo assim, você é latino-americano, querendo ou não. As definições que eu encontrei pelo YouTube, pela internet, em fóruns, eram de pessoas negando o termo latino-americano por dizer que era uma criação dos Estados Unidos e que isso era uma visão estereotipada do que era ser um latino-americano. Bom, eu acho que a única pessoa que pode falar quem é ou quem não é somos nós, certo? A gente tem que sair dessa visão europeia e estadunidense de querer achar que a gente é isso ou aquilo porque eles definem como tal. Não é assim que funciona. E isso, gente, não existe uma fórmula secreta. Você só vai conhecer a história do seu povo quando você parar para ler, quando você parar para pesquisar. Porque não dá mais para a gente ficar olhando para o Atlântico e virar as costas para o nosso povo. Outros comentários que eu vi também foi as pessoas falando que o Brasil é meio que o primo distante dos outros países aqui do Sul, do Chile, da Argentina, do Urubai. E, bom, se você utiliza-se de um discurso de que você não é latino por ser uma visão estereotipada que os Estados Unidos acham meio que daria vazão para que esses países não quisessem tanta aproximação com o Brasil e isso não existe. A questão do latim é basicamente uma questão linguística. Se eu tiver errado, me corrija, mas tudo que deriva das línguas latinas então você tem o francês, o português, o espanhol o holandês, se eu não me engano. Então, assim, qual é o ponto prejudicial nisso tudo? Existe uma coisa chamada países lusófonos que, então, são os países que têm como o português língua-mã. Existem mais ou menos 10 países eu vou dar uma cola aqui rápida que é Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal São Tomé e Príncipe, Termo Leste, enfim. Então, por serem países que têm uma mesma língua a língua portuguesa, eles são iguais porque quando eu vejo uma discussão de que a América Latina é tudo igual bom, a única coisa que liga esses países é a língua espiola, certo? Ou você vai dizer que o Chile é a mesma coisa que o Equador que é a mesma coisa que o México que é a mesma coisa que a Costa Rica gente, isso não faz sentido. E é assim, frutífero que a gente tem esses conceitos bem enraizados no nosso imaginário principalmente por uma questão política o debate político hoje no Brasil se faz mais presente do que nunca e você aí está dentro dele então o que a gente pode fazer é estudar para que a gente não tome como verdade absoluta o que X candidato fala o que X pessoas diz a gente tem que andar com as nossas próprias pernas assim como eu falo quando a gente tem que sair, se desgarrar dessa visão norte-americana principalmente dos Estados Unidos também para que a gente não caia em falácias o Brasil já é um país completamente atrasado em relação a muitos fatores eu acho que no que você puder ajudar para que isso não seja tão realidade que o faça Bom, e para finalizar esse vídeo está sendo então gravado no dia de publicação dia 5 de julho ontem, dia 4 saiu em vários portais onde o presidente da República Jair Bolsonaro juntamente com seus ministros e seus filhos foram de encontro para um almoço em Brasília com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil Todd Chapman e esse almoço ele contradiz completamente toda a lei distrital de Brasília onde tinha sido então vetado pelo próprio presidente na sexta-feira onde ele corrompe de certo modo a lei de obrigatoriedade do uso de máscaras né devido ao novo coronavírus qual era o objetivo desse almoço? comemorar a independência dos Estados Unidos então assim enquanto nós tivermos representantes brasileiros que enaltecem nações que nos enquadram nos estereotipam nos diminui e comemoram a independência desses países que não os nossos nós estaremos fadados a virar as costas para o passado e o presente da nossa história então é isso gente se vocês gostaram desse vídeo espero que vocês se inscrevam no canal compartilhem esse vídeo com algum amigo que precisa saber sobre a existência das Veias Abertas na América Latina se inscrevam no canal enfim sigam nas redes sociais e até a próxima tchau 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 tchau